Davi vai passar por grandes sufocos após fugir da prisão e além da ilusão. O mágico vai sofrer um acidente de trem, decidirá roubar a identidade de outro passageiro e acabará na casa de Matias Tapajós por uma coincidência. Quer saber como vai ser esse encontro? Então fique ligado aqui! Já se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nada da novela da Seis da Globo. O mocinho vai embarcar num trem logo após fugir do presídio. A locomotiva vai colidir com um carro, que ficará parado na linha férrea, e o ilusionista se machucará muito no acidente. Ele então vai se aproximar de Rafael, um passageiro que estará a caminho da tecelagem tropical pra ocupar um cargo administrativo e ficará gravemente ferido. Fugitivo, o ex-namorado de Elisa vai roubar a carteira do desconhecido e se passará por Rafael ao ser abordado por policiais. Em seguida, o jovem será levado ao hospital. Lá um pouco depois, ele vai descobrir que o homem de quem roubou a identidade não morreu, mas está em coma. Na sequência, o mágico vai ser surpreendido no hospital com a visita de Violeta e Eugênio, que pensarão se tratar do seu futuro funcionário. Preocupada, a empresária dirá ao médico Elias, que levará o paciente pra sua casa, mas antes ele tem que se recuperar desse susto. Eu tinha reservado um hotel, mas é melhor que fique na minha casa. Vai precisar de cuidados, vai justificar a mãe de Isadora. Ao chegar à fazenda, Davi ficará desesperado ao descobrir que a futura patroa é a mãe de Elisa. Ele acabará frente a frente com Matias. O vilão, porém, vai estar num surto por ter visto mais uma aparição da filha morta e não reconhecerá o mágico num primeiro momento. Desde que a nossa filha mais velha morreu, meu marido perdeu o juízo. Começou a ver coisas, a ouvir vozes. Nos últimos anos, a doença piorou e ele foi diagnosticado com demência precoce, vai explicar a irmã de Eloísa. Com a identidade de Rafael, o ilusionista vai tentar provar sua inocência. Ele também vai reencontrar Isadora já adulta e se apaixonará perdidamente pela ex-cunhada, que é idêntica a Elisa. Quer saber o que mais vai acontecer na segunda fase de Além da Ilusão? Então fique ligado no Notícias da TV, já deixe seu joinha aqui e ative as notificações pra não perder nada. E até mais, tchau tchau!